Olá meninas, sejam todas bem-vindas aqui ao nosso cantinho, Tânia Mutiartes, simbora aprender a fazer, olha, esta bonequinha aqui, feita no CD, olha aqui, ela é um porta-treco, tá vendo? Acho que dá pra vocês ver, peraí, peraí, olha, toda no CD, olha aqui atrás, olha embaixo os detalhes, e ela tinha uma sainha, tá vendo? É a primeira vez que eu faço essa bonequinha com esse moldeirinho de cabelo, vamos ver aí como foi que eu fiz, então aqui, olha, é só levantar a sainha dela e abriu, tá vendo? E assim fecha, então é isso aí meninas, muito obrigada as novas saidoras que estão sempre chegando aqui, e vamos embora ao passo a passo desta lindeza aqui. Veja aí pra vocês, e bora pro passo a passo. Bom meninas, vamos ao passo a passo do nosso porta-treco. Tipo, né, no CD, então. Já adiantei aqui o CD, olha, até já adiantei aqui a emenda deles, tá vendo? Tá tudo emendado. Quer dizer, só quatro que eu adiantei, né, que a gente vai fechar aqui, e vamos também costurar essa parte aqui, tá? Vou mostrar pra vocês como foi que eu costurei. Então, deixa isso aqui, por enquanto. Vamos tirar as medidas. Já tem outro aqui já adiantado, e agora eu vou fazer esse outro aqui, porque são seis CD, tá? Quatro CD pra as laterais, um CD pra o fundo, e um CD pra tampa. Então, são seis CD. Quatro, cinco, seis CD. Pra cobrir o CD, vocês vão usar, eu vou passar a medida, vou passar as medidas, é, das peças à medida que eu for fazendo, viu? Pra cobrir o CD, pra cobrir o CD, vocês vão usar um círculo de tecido. Eu tô usando chita, porque eu tinha essa chita ali parada, então eu resolvi usar ela. E é uma chita muito bonita, por sinal. Aí, vocês podem estar usando o tecido que vocês tiverem aí. Esse aqui, pra cobrir, tem vinte e três centímetros. Mas, vocês podem cobrir também com vinte e dois, com vinte e quatro. Vinte e três centímetros, pra mim tá ótimo. Né? Pra cobrir CD. Então, à medida que eu for fazendo, eu vou passando, eu vou passando, certo, o tamanho, né, das peças. Olha, aqui é só fazer o fuchico. Eu gosto de usar a linha de enalho sessenta, ou então, a linha pipa. Vocês podem usar também a de pipa. Se for costura, é bom usar a linha bem reforçada, viu? Pra na hora que for costurar, não arrebentar a linha. Olha, fuchicou aqui, franziu, na verdade. Né? Franziu. Pega o CD e coloca aqui dentro. Vem aqui com o CD. Eu bati aí no suporte celular, só a graça, viu? Olha, fez isso aqui, em todos eles. Vocês podem usar o círculo de vinte e quatro centímetros. Se for com malha, usa vinte e dois centímetros, porque a malha, na hora que a gente tá costurando aqui, franzindo, ela estica bastante, entendeu? Então, pra malha, vinte e dois centímetros é o ideal. E pra tecido, vinte e três, vinte e quatro. Isso aqui eu tô usando vinte e três centímetros. Ele fica bem fechado, olha. Bem fechado, e se for usar vinte e dois aqui, vai ficar um buraquinho no meio. Terminou aqui. Só é cortar e emendar o CD. Eu só vou mostrar aqui agora o outro. Já tá tudo, vamos pra o CD, né? Já emendei aqui, tá? Tá faltando o quê? Já, eu já emendei um no outro. Então, a parte de fora vai ser essa partezinha aqui que tá franzida. Eu vou fazer isso aqui, olha. Juntar. E vou dar ponto invisível. Vocês vejam a largura daqui. Que é uma largura de marco em todos eles, pra ficar mais fácil. Pra não ficar um menos, outro mais. Cinco centímetros. Vocês veem aqui, marca cinco centímetros, tá? Eu já tô acostumada a fazer aqui, então, já sei as mediações. Então, lá vai. Vamos usar o ponto invisível. Porque fica mais legal. Aí, eu pego aqui. Aí, peguei um aqui, dei um ponto aqui nesse. Venho com o de trás aqui, olha. E vou fazendo isso. Passando a agulha aqui. E puxando. Pego a parte de trás. Depois, eu pego a parte da frente. Tá vendo? Assim. Olha. Vou ver aqui a altura. Ainda dá pra costurar mais. Mas, pra vocês fazerem certinho, é só vocês marcar aqui. A altura de uns cinco centímetros. Pra estar fazendo esse ponto invisível, tá? Pronto. Deixa eu abrir aqui ele. Olha. Tá vendo aí? Pronto. Vai ficar assim. Agora, eu vou costurar o fundo. Vou dar mais um acabamento aqui, assim. E... Passa a agulha... Por trás. E corto. Pronto. Tá aí. A mesma coisa eu fiz nesse, certo? Agora, o fundo. O fundo, eu vou pegar essa parte franzida e voltar pra dentro. Tá vendo aqui? Vai ficar pra baixo. Né? Que fica pra dentro do... Do porta-tré. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer isso assim, olha. E vou costurar aqui. Aqui, aqui é um pouquinho mais complicado, mas dá pra gente fazer, olha. Pega aqui assim. Corta essa ponta que ficou grande da linha. Eu já tenho um porta-tréco aqui de CD com boneca. Essa aqui me veio a ideia. Ontem de noite, eu estava aqui procurando o que gravar pra vocês. E me veio essa ideia, né? De fazer este porta-tréco de bonequinha de fuxico. Diferente do outro que eu fiz. Olha. Vai costurando. Lembrando que a medida é pra cobrir o CD, né? 23 centímetros. Olha, eu vejo aqui. Levanto aqui, olha. Tá vendo? Aperto bem aqui e vou dar meu ponto final. Eu vou fazer isso nos quatro lados. Tá? Nos quatro lados eu vou fazer. Não vou fazer aqui junto com vocês, porque senão o vídeo vai ser um vídeo de uma hora. Ninguém quer assistir vídeo de uma hora, né? Pessoas ficam nas lives de uma hora. Não ficam muito tempo nas lives, quanto mais vídeo. Então, tem necessidade de eu fazer um vídeo aqui de uma hora. Então, eu fiz isso aqui. Agora, eu vou fazer nessa parte aqui e nas demais, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Só pra dar um início pra vocês verem. Oita. Olha aqui. É desta forma aqui mesmo. Tá vendo? Eita, gente. Desculpa aí. Ai, meu Deus. Batei. Olha, só mais um pra vocês verem. Tá vendo? Vocês vão fazendo isso e vai puxando. Olha. Um ponto em cima, um ponto embaixo. Um ponto em cima. E o outro embaixo, tá? Em todos eles eu vou voltar aqui com vocês, já, já. Voltando, meninas, olha. Já tá todo costurado o fundo. Tá vendo? A parte franzida fica pra dentro. Tá? Aqui eu vou colocar um chatom somente pra fazer um acabamento legal. Mas nem precisar, porque a saia vai cobrir. A saia da... Vai ter uma sainha. Então, eu vou pegar a tampa. Que é pra cobrir aqui, ó. E onde vai ficar a cabecinha da boneca e a sainha. Tá vendo o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar ele assim. Vou colocar aqui. Pra eu poder costurar aqui, olha. Juntar as duas partes. E vou estar fazendo assim, tá vendo? Depois eu corto essa... Nossa, peraí. Deixa eu ver aqui de novo. Vamos nessa parte aqui. Olha. Deixa eu cortar aqui a ponta da linha. Aí eu venho aqui no outro. Prendi a linha aqui. Deixa eu passar novamente. E vou estar fazendo isso. Um ponto atrás, um ponto na frente. Tá? Um ponto atrás, um outro aqui na frente. Olha. Fica tão bonitinho. Dá um pouquinho de trabalho fazer, mas... Vale a pena. O resultado é ótimo. E é algo diferente, né? Deixa eu só levantar aqui pra ver se ficou legal. Olha. Aqui. Vejo, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Aqui eu vou finalizar. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vale a pena assistir. Tá? Então, ó. Cortei aqui a linha. Deixa eu só dar mais um... Um acabamento aqui. Pronto. Aqui eu corto. Então, tá aqui, olha. Vamos assim. Pronto. Aqui a tampa. Pronto. Essa parte aqui... Tá quase pronta, né? Se ainda falta coisa, falta. Tá vendo esses buraquinhos? Aqui não. Mas tá vendo esses buraquinhos no fundo? Eu vou colar um fuchico aqui, olha. Então, eu vou passar a medida aqui pra vocês. Do fuchico. A gente vai fazer quatro. Quatro fuchicos. Já tem três adiantado. Vocês vão usar quatro fuchicos no tamanho de 13 centímetros ou 12. Esse aqui tá marcando 13 centímetros, mas 12 centímetros também tá ótimo, olha. Só fazer um fuchico aqui. Eita, gente. Não prendi a linha. Pera aí. Tá? Fazer um fuchico. Eu vou terminar esse aqui. Já tem três adiantado. E volto aqui pra vocês verem a colagem. Voltando, meninas. Olha. Eu já colei aqui. Já adiantei aqui, tá vendo? Coloquei em chatãozinho. Somente pra dar um detalhe. Se quiser. Se não quiser, não precisa não. Porque isso aqui vai ficar coberto com a saia da boneca. Mas como eu gosto de dar um acabamento bem legal, eu preferi colocar. E como eu tenho chatões aqui sobrando, né? Então, vamos lá. Olha. Eu fiz o fuchico. É só colar aqui. Vocês passam cola nessa parte aqui. Nessa aqui. E nesta aqui. Aí, vocês veem com o fuchicinho, olha. Coloca aqui. Tá vendo? Aperta bem direitinho pra colar bem. Olha. Se quiser deixar assim, olha. E sem nada, pode deixar. Porque essa parte desse porta-treco vai ser coberto com a saia da boneca, né? Mas fica legal. Porque quando levantar a tampa, aí vê que a pessoa fez um acabamento bem feitinho, bonitinho. Né? Que faz gosto pagar. Valeu a pena pagar pela peça bem feita. É isso. O cliente gostar. Olha como ficou dentro. Não sei se dá pra ver. Tá vendo? Todo cobertozinho. As pessoas... Coloca as coisas aqui dentro. Não vai cair aqui, né? Dá pra botar a chuchinha. O que quiser ele colocar aqui, da criança, né? Então, a parte aqui, a tampa vai ficar assim. Agora, nós vamos pra parte da boneca. Aqui, nós vamos fazer a saia, né? Depois, a gente vai pra cabeça dela, tá? Vamos por etapa. Já tá tudo pronto. Então, a gente agora vai fazer a sainha. Que é pra gente tá colocando ali. Então, a medida da saia. Já adiantei a saia aqui. Eu costurei ela. Vocês podem costurar na mão. Pode colar. Olha. Tá costurada. Deixa eu desavessar aqui. Costurei aqui. Fiz o abanhado. Passei a máquina. Vocês podem dobrar. Pode colar. E pode colocar bico. E aqui, vocês podem colar também. Ou, então, costurar na mão, tá? Então, vamos ver. Eu tirei a medida dela. Marquei aqui no papel. É um metro. Tá? Um metro. Né? Dela. De largura. É um metro de tecido, olha. Essa largura todinha aqui é um metro. E a altura, já com o abanhado. É de 19 centímetros. Tá? Um metro por 19 centímetros. Então, depois de costurado, feita essa etapa todinha, desavessar ela. E agora, a gente vai franzir. Vai fazer tipo um fuchico também. Vamos franzir. Começa aqui da parte da onde eu costurei. Prendo aqui a linha, olha. E aqui, a gente vai franzir ela. Tá vendo? Vai fazendo isso. Isso dela todinha. Então, depois que estiver pronto aqui, eu volto. Pra vocês verem. Eu acho que a saída é pra vocês entenderem. É só cortar. Costurar do lado. Desavessar. E franzir. Tá vendo? Ó, aqui eu conversando com vocês, já tô quase terminando. Franzir ele todinho. Ah, e se não tiver máquina de costura, vocês costuram na mão. E se não tem habilidade pra costurar, mas de todos vocês tem que pegar a agulha e a linha pra franzir, né? Então, vai saber costurar também na mão. Eu já tenho vídeos aqui, hein, dando dicas de como vocês costurarem na mão. Dá uma olhadinha aí nos outros vídeos que eu tenho aí de boneca. E esse aqui não é o primeiro e nem vai ser o último. Ah, não sei, né? Quando eu partir dessa pra melhor, aqui os vídeos que vai parar aqui de entrar no canal. Mas, por enquanto, vai vir outras bonequinhas aí. Então, olha. A gente faz isso. Nele todinho. Tá? Deixa eu terminar aqui e volto. Fica melhor. Então, voltando aqui, olha. Franzir, vou dar meu acabamento. De onde eu comecei, eu termino. Corto aqui a linha. E vou colar aqui no porta-treco, tá? Olha. Vou passar cola quente aqui, hein? Vejo o lado pra não fazer errado. A parte da costura da saia, botar pra trás. Passo cola aqui, olha. Procura aqui o lado onde foi que eu costurei. Aqui a emenda. E venho com ele assim. Olha. Tá vendo? Fica uma saia bem franzida e armada. Pronto. Aqui, antes de eu colocar a cabecinha da boneca, eu fiz um fuchico com este bico aqui. Tá? Muito fácil também de fazer. Vou colar aqui. Pronto. Colei aqui. Pronto. Tá? O que vai ser assim. Vocês vão abrir aqui, olha. Vai abrir. Bota o fucho e depois fecha. Pra ficar lá decoradinho. Na estante da criança, né? Então, aqui. Eita, tá colado. Peraí, gente. Eu enfio o negócio pra dentro. Pronto. Tá colado. Apertei demais. O CD entrou. Mas não quebrou não, viu? Não é só zoadinho, porque entrou. Então, fiz aí. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos colar a cabeça. Eu fiz já a cabeça aqui. Olha. Só que antes de eu colar a cabeça, a gente vai colar. Vamos deixar ele aqui. Tem as mãozinhas pra gente fazer. Vamos deixar ele aqui. E vamos fazer a cabeça. Vou só mostrar o início da cabeça, tá? Porque eu já vi várias cabecinhas aqui. O fuchico pra fazer a cabeça é o seguinte. É 20 centímetros pra fazer a cabecinha. É 20 centímetros pra fazer a cabecinha da boneca. É só franzir aqui a mesma coisa. Olha o lado da malha pra ver se tá certo. Tá? Faz esse franzido assim, olha. Franziu ele, vai ficar dessa forma aqui. Encheu ele, coloca os olhinhos, vocês pintam. Eu já tô mostrando como fazer esse... Como colocar esses olhinhos aqui em outras bonequinhas. Então, vocês dão uma olhadinha lá, tá? Por quê? Se eu for fazer isso aqui agora, esse procedimento todinho, o vídeo vai ficar longuíssimo. Eu sei que nem todo mundo vai assistir o vídeo até o final, né? Alguns assistem. Mas, é como eu falei, é só franzir aqui. Tá? Fazer um fuchico, encher a cabecinha da boneca. Colocar o enchimento aqui dentro e fica... Dá um pontinho aqui e fica assim. Pra quem não tem esses olhinhos aqui, que isso aqui são umas pérolas. Essa aqui é marrom, tem umas pretas. Vocês podem estar usando meia pérola e colando. E podem também estar pintando, pra quem sabe pintar. Ok? Então, vamos adiantar um pouquinho, né? Porque tem as mãozinhas pra fazer. E vamos fazer a mãozinha, certo? Deixa eu tirar esse aqui, porque eu já dei mais ou menos como faz. E vamos fazer a mãozinha. A mãozinha aqui, ela vai ser dois pedacinhos de oito centímetros pra fazer a mão. Eu vou deixar na descrição do vídeo as medidas. Se eu lembrar, eu coloco na tela também do vídeo. Aí, na hora que vocês estão assistindo, vai aparecer as medidas, tá? Mas, caso eu esqueça de colocar na tela, vocês vão lá na descrição, que fica aqui, abaixo do vídeo. Abaixo do vídeo fica a descrição. E vai aparecer as medidas. Eu vou colocar as medidas de... De tudo que eu usei aqui. Até esse bico aí, esse bico inglês que eu fiz, é cinquenta centímetros. É só franzir ele. Pronto, hein? Fez assim, coloco o estimento aqui dentro. Deixa eu pegar o estimento que eu não trouxe pra perto de mim, não. Eu uso fibra siliconada. Eu gosto de usar ela, que é anti-alérgica. Ela é um pouquinho mais cara do que a reciclada. Mas, como é uma peça infantil, então... Eu prefiro usar a anti-alérgica. Olha, dou um nó aqui. Tem uma formiga aqui, encherida. Olha, ajeito assim, tá vendo? Com a ponta da agulha. Vejo aqui, olha, e coloco. Vocês veem aqui a direção do fio da malha, tá? Ela tem que ficar toda em pézinha. Olha. Tem aqui também já ensinando, e outras bonecas eu ensinando a fazer. A mãozinha. Gente, olha outros vídeos meus. Não fique só no primeiro vídeo que vocês veem. Assista os outros vídeos. Ajuda aí o canal da Amiga a crescer. Com as visualizações, que o YouTube só paga. Se a gente tiver muitas visualizações nos vídeos. Ah, ele paga pouquinho, viu? Não é muito não. Olha, as duas mãozinhas prontas. A cabecinha pronta. Agora nós vamos colar. Vocês podem também fazer um bracinho aqui e colocar aqui, né? Só que antes de eu colar, gente, eu esqueci do detalhe. Era aí. Calma. Nós vamos fazer o cabelinho. Gente, eu vou fazer um modelo de cabelinho que eu ainda não fiz aqui. Olha, eu cortei, eu dei 30 voltas nessa lã aqui, pra fazer o cabelo no tamanho de 50 centímetros. Fiz assim, as voltas, né? 30 vezes. E amarrei aqui no meio. Então, essa aqui eu vou pegar a cabecinha da boneca. Botar assim, ó. Virar de cabeça pra baixo e vou colar aqui. Eu nunca fiz esse modelo. Vou ver se eu acerto aqui. Junto com vocês, né? Estou me arriscar a fazer aqui. Se eu ainda não ter feito, gente. Olha. Colo aqui. Veja aqui se tá certo mesmo. Na direção, olha. Então. Estou arriscando aqui agora, tá? Vou puxando aqui. Aí, agora eu vou juntar aqui. E vou virar. Olha, eu vou virar aqui, hein? Eita, faltou pegar ali um pedaço da lã pra... Olha. Vou fazer isso assim, olha. Tá vendo? E vou amarrar aqui. Só que antes disso, vou passar mais um pouquinho de cola. Olha. Deixa eu colocar um bastão de cola aqui. E o trabalhinhozinho pra gastar cola, viu? É esse de boneca. Olha. Juntei aqui, ó. Ele tá vendo? Segura bem. Só um minuto aqui, gente. Se eu pegar a... Peraí, só um minuto. Voltando aqui, meninas. Olha. A gente arruma bem direitinho aqui atrás, tá vendo? Aqui é a frente. Puxar mais cabelinho aqui pra cá. Gente, por favor. Se não ficar muito legal, viu? Vocês me desculpem. Porque é a primeira vez mesmo que eu estou fazendo esse cabelo. Vou amarrar ele aqui, olha. Vou amarrar, tá? Vou amarrar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo amarrar, sim. Olha. Eu nunca fiz, tá? Então. Vocês aí, dê um desconto a mim. Porque eu não fiz outro. Vou dar outra amarrada aqui. Pronto. Olha. Não ficou muito bem feito, não. Mas, dá pro gasto. Eu vou cortar aqui essas pontas. Tem uns que as meninas fazem que o cabelinho fique em pézinho. Mas, que é porque é menor, né? A quantidade deve ser menor. É... A quantidade não. Aqui, ó. Quando corta, eu acho que fica menor. Então, eu vou dar com um cortezinho aqui. Vou fazer um lacinho pra botar aqui. Um lacinho. De tecido, do próprio tecido. Vou botar aqui o lacinho. Tá vendo? Pra dar mais um charmezinho. Se quiser, pode botar até uma franjinha aqui nela. Só um minutinho aqui. Voltando aqui, meninas. Olha aqui. Como ficou o cabelinho. Atrás. Assim. Aqui, eu vou colar esse lacinho. É o mesmo tecido do vestidinho. O vestidinho. Vou colocar assim. Bom. Primeira vez que eu faço esse cabelinho. Mas, que eu me saí bem um pouquinho, né? Vou ver se eu acho uma pedulazinha pra colocar aqui, ó. Pra dizer que é um brinco dela. Bom, aqui eu vou colar. Passar cola aqui embaixo. Pra estar colando aqui. Deixa eu ver aqui se tá certo. Mas, gente. Eu acho que não dá nem pra vocês verem. A posição tá horrível. Eu vou levantar a câmera aqui um pouquinho. Pra vocês verem como ficou aqui a colagem da cabeça. Só um minuto, meninas. Deixa eu procurar a posição. Pronto. Colei a cabecinha. Vou colar as mãozinhas aqui, olha. As mãozinhas. Tá? Vou procurar a posição pra vocês verem melhor. Porque essa posição não dá pra vocês verem direito. E mostra a vocês o resultado final deste porta-treco com CD e bonequinha de fuxico. Tá? Volto já aqui com vocês. Voltando, meninas. Olha aí. Como ficou o resultado. Aqui, olha. É só levantar a sainha dela. Tá vendo? E aqui tá o porta-treco. Olha. Aqui fechou. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Porque estão rindo sozinha gravando. Olha. Tá vendo aí? Olha aqui atrás. Como ficou. Com a saia franzida. Eu vou trazer outro modelinho pra vocês. A bonequinha também no CD. Tá? De outra forma diferente de fazer. Já tem uma aqui no canal. Essa aqui é a segunda. E vou trazer outro modelinho. Que já está em mente. Muito obrigada aí por vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não se esqueça de visitar o canal da Dautiva Variedades. Que é o canal parceiro aqui. Do Tânia Multiartes. E outras parcerias que eu tenho aqui. Tá? Vou deixar o link. E vou deixar as medidas. Deste porta-treco de CD. Certo? Um cheiro aí pra vocês. Fui. E até a próxima ideia. 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 A CIDADE NO BRASIL